O outro que mais foi o jogo de um jogo de bagulho horrível O que você tem esse carinho? Esse carinho? Vocês sabem, vocês conhecem, né? Esse jogo aqui, eu tenho uma partilhinha só pra... Eu vou te mostrar assim, enfim Sei lá Vou jogar muito fora Vou passar uma partilha Falei Estou buscando Falei Falei Estou sense agora Falei Estou seguindo Falei Falei Estou sinto Falei Falei Estou entendendo Tive Falei Falei É um burro Eu recebi os quinhentos dólares, dá para sacar um ovo dourado E aqui, quarenta E aí? 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 O que você está pegando? Ela continua... Eu estou falando agora que você está pegando aqui. Eu posso pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou jogar com o meu amigo O Israel Aqui O Israel está aqui comigo Hoje eu vou estar fazendo Juro ou vídeo junto comigo Dois carinhas bestas Liberam 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 Eu acho Muito feliz Os pibulecos Vem aqui, eu passo de mim Eu sou o seu amigo Eu vou deixar o meu amigo do ganho O Israel está Vem aqui perto de mim Eu ganho Toma Eu acho que é melhor do que eu O que foi Eu acho Eu tenho a parte dele Eu estou tentando aqui Eu estou tentando aqui Eu estou tentando aqui Foi esse carinha chato Quase Eu estou tentando aqui 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 A moeba, a moeba, a massinha colorida, a gente brinca, só que não. Maté, mata esses caras que eu passando. Eu soltei meloquinha pra eles. Errou! Usei poder pra todo mundo. Aqui. Vai acabar o vídeo. Vai, vem, vem, passa, 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 passa. Vai, usa uma update. Eu nunca já fiz a update. Eu já fiz a update. Vai, vai, vai. Solta a meleca, solta uma melequinha pra ele parar. Meleca, uma meleca, uma meleca colorida pra gente melecar. Passa, passa, passa. Aí, sou eu. Por quê? Porque ele me matou. Seu, 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 seu. Tira a luz aqui. Aleluia. Última partida, galera. Última partida, galera. Acabou o vídeo, galera. E... Fui. Fui. Primeiro, se inscrevam ou cortem. Se não gostarem, não curtem. Se não inscreverem, não gostem.